Fala galerinha, eu sou o Norberto, pra quem ainda não me conhece, e pra quem me conhece também, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário, e eu vim trazer, depois de alguns dias, depois de algumas semanas, com um pouco de atraso talvez, mas ainda em tempo, porque ainda estamos no mês de julho, pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo, vim trazer a tag dos 50%. Essa é aquela tag que a gente fala sobre as nossas leituras, assim, um geralzão do primeiro semestre, se bem que eu devia ter feito do primeiro trimestre também, e do segundo trimestre, na verdade, porque no primeiro trimestre, eu li bem mais do que no segundo trimestre, e é só isso mesmo, é porque eu acho que teria opções pra usar nos dois. Mas de qualquer maneira, eu sempre acabo roubando nossas perguntas e trago um monte de livro, então também não vai fazer tanta diferença assim. Vamos lá, essa tag tem várias versões por aí afora, com algumas pequenas modificações das questões, e a que eu trouxe aqui, as perguntas que eu trouxe aqui nesse vídeo, são as perguntas que estão no vídeo de Patrícia Lima, lá do canal Patrícia Lima. Ela fez, eu achei legal e trouxe pra cá também, porque na tag original tem algumas perguntas que não cabem mais, volto e meia, todo ano fico sem saber o que responder, como por exemplo, em quem eu tenho um crush literário. E daí, a primeira questão é, o melhor livro que você leu até agora, em 2022? Já começa perguntando qual é o melhor livro. Eu não trouxe um livro só, e nem trouxe os livros pra responder essa questão aqui. Recentemente eu doei, doei não, vendi pra um sebo aqui de Natal, muitos, tipo assim, praticamente todos os livros que eu já tinha lido, alguns outros estão emprestados atualmente, tem quase nenhum livro que eu já li na minha estante, eu tô olhando ali pela câmera aqui atrás, tem pouquíssimos livros que eu já li na minha estante hoje em dia. E daí eu vou botar a capinha aqui pra vocês verem de qualquer maneira, mas algumas das outras perguntas eu trouxe. Sim, voltando, o melhor livro que eu li em 2022 até agora. O primeiro deles é A História Secreta de Dona Tarte, que livro maravilhoso. É um livro da Arca Academia, que se passa ali numa faculdade, né, universidade, jovens estudando, e tem todo um clima sombrio de suspense ao redor de um acontecimento que foi uma morte de um aluno, de um grupo de amigos, que a gente já sabe no começo quem é que morreu, mas aí ao longo do livro a gente vai vendo como as coisas chegaram até o ponto em que chegaram. A gente vê o desdobramento das personalidades dos personagens, sinceramente, assim, é um livro fantástico, é um livro bem grandinho, que tem a diagramação apertadinha, então ele se torna maior do que ele já é, mas a leitura, assim, me deixou fascinado o tempo todinho. Outro livro que eu amei esse semestre foi Todo Dia à Mesma Noite, de Daniel Arbex. O subtítulo dele, acho que é A História Não Contada, da Boate Kiss. Vai estar aqui na tela também a capinha pra vocês verem. Mas, gente, que livro maravilhoso. É sensível, é bonito, ele é bem escrito, ele é muito forte também. Ele é bem escrito no geral, às vezes alguns diálogos eu achava um pouco truncados, assim, mas, enfim, só se eu quisesse realmente analisar bem o que estava escrito ali, porque, de qualquer maneira, eu dei cinco estrelas de favoritado, foi um livro maravilhoso, que eu me emocionei muito, foi muito forte ler aquelas passagens de como as coisas aconteceram no dia do acidente, lá do incêndio da Boate Kiss. Muitas pessoas que perderam seus familiares, que perderam amigos, e ver todos esses relatos de casos reais é muito impactante pra quem lê essa história. E eu fiquei doido pra ler outros livros que a Daniela escreveu também. Outro livro que me surpreendeu muito, eu vi Eduardo Leite lendo em uma live na Twitch, fiquei super orgulhoso, comprei pra ler. É o livro Os Supridores. Foi publicado pela editora Todavia, e, minha gente, que surpresa boa. Que livrão. Sério. Eu fui, na verdade, não fui sabendo o que esperar. Eu fui sabendo, eu fui sem saber o que esperar. Isso, é o que eu quero dizer. Quando chegou em determinado momento, deu uma reviravolta tão grande, que eu não conseguia mais soltar as páginas, parar de ler o livro, e me prendeu de uma maneira sobrenatural naquele mês que eu fiz aquela leitura. Foi um livro fantástico, recomendo a todo mundo. Inclusive, quem tava comigo na Bienal, esses dias aí, no começo do mês de julho, duas vezes que passaram em Frita Todavia, eu dizia, se for comprar algum livro daqui, compra Os Supridores, e compra Torturado, que eu amo também. Mas eu dizia, compre, leia Os Supridores, porque Os Supridores, foi uma surpresa muito boa. Eu tô repetindo várias coisas, né? Mas é sobre isso, tudo bem. Dois, a melhor continuação ou finalização de série que você leu nesse semestre. Eu li muito poucas, muitas poucas, muito poucas continuações de livros. Inclusive, eu preciso da continuidade às leituras das minhas séries. Mas eu vou trazer aqui uma que eu tenho sentimentos controversos. Eu gostei, e ao mesmo tempo não gostei, porque eu passei muita raiva dos personagens, que é Filhos de Virtude e Vingança, o segundo livro, da trilogia de Orisha, não é isso? Que é o livro Continuação, né? De Filhos de Sangue e Osso. Esse livro aqui é uma edição maravilhosa, publicada pela editora Roku, de Tommy Adem. E assim, é um livro que me deu sentimentos controversos, mas eu trouxe aqui como a melhor continuação, apesar de tudo, para responder essa teia aqui. Três, o livro que mais te decepcionou esse ano. O quê? Ah, tá. Eu tinha lido a resposta errada. O livro que mais me decepcionou foi porque, não sei se eu fui esperando uma coisa e recebi outra, ou porque as pessoas tinham falado tão bem dele que eu esperava alguma coisa que eu não recebi, que é o livro Sobre a Terra, Somos Belas por um Instante. Posso ser cancelado por algumas pessoas nesse momento? Posso sim, mas aí é sobre isso também. Tem vários outros livros que eu abandonei recentemente. Aí pronto, eu li, não senti o impacto, só achei a leitura cansativa e um pouco difícil no momento. Acho que eu não estava com a cabeça para ler aquele livro naquele momento e tentei, assim, me forcei a ler. Acho que eu nem cheguei a terminar essa leitura. E assim, foi uma decepção porque eu esperava realmente gostar muito desse livro, já que as pessoas estavam falando tão bem em pessoas que, enfim, que eu acompanho, que eu vejo as leituras e que, às vezes, bate o gosto da nossa leitura. Quatro, o livro que mais me surpreendeu esse ano? Os Supreidores, vou falar de novo aqui, repetindo, coisa que eu quase não falei na primeira resposta aqui, que foi um livro que me surpreendeu bastante. E é isso, não tem mais tanto o que falar, é um livro que eu recomendo muito. Cinco, livro que você abandonou nesse semestre? Nossa, eu abandonei muitos livros, abandonei muitos livros hypados, muitos livros amados e queridinhos das pessoas por aí. Acho que eu podia gravar um vídeo só sobre isso, sobre livros que as pessoas amam e eu, tipo assim, tava na hype e eu fui pegar e não gostei, tipo assim, abandonei. Um desses livros que eu abandonei nesse semestre é A Seca, de Jane Harper. Eu, inclusive, peguei pra ler faz pouco tempo, foi recente que eu recebi esse livro aqui em casa da parceria com Amorro Branco. Peguei pra ler e simplesmente não consegui. Chegou um momento que a leitura não ia pra frente, não conseguia desenrolar, sei lá, também não tava muito na vibe, não tava muito me aproximando do que que tava acontecendo aqui. Talvez eu ainda pegue depois em outro momento, mas por enquanto é um dos livros que tá abandonado aqui no meu instante. Seis, novo autor favorito. E pra cá eu trouxe dois autores, duas autoras, na verdade, uma delas é Dona Tarte, que é a autora da História Secreta, inclusive eu tô doido pra ler O Quinta Silgo também, já faz muito tempo que eu quero ler, inclusive eu tiro da minha wishlist, boto de volta, tiro, boto, mas aí por causa da História Secreta eu adicionei aqui como a autora favorita, porque eu amei muito o estilo de escrita e a história em si. E eu também trouxe Tomy Adn, que é a autora de Filhos de Sangue e Osso, Filhos de Virtude e Vingança, e tô doido pra ler a continuação, apesar das raivas que eu passei com os livros. Eu conheci a autora na Bienal do livro, ela tava lá num painel mediado por Milena, Nevoada, e por Mayra, e simplesmente assim, ela é uma pessoa maravilhosa, amigos meus conheceram ela pessoalmente, disseram que ela realmente é uma pessoa maravilhosa, eu via pelos stories, acompanhei tudo, morrendo de inveja, e simplesmente ela assim, é uma pessoa incrível, que me fez apaixonar mais além da escrita por ela. Então, é isso, Tomy Adn e Dona Tart. 7. Novo livro favorito de um autor favorito. É um livro que eu também não tenho mais aqui na estante, eu passei pra frente, não lembro se eu vendi, se eu doei, se eu dei pra alguém, se tá emprestado, mas é um livro Conversas Entre Amigos de Sally Rooney, né, isso que escreveu Pessoas Normais também. Na verdade, não é um livro que foi favoritado, mas foi um livro muito bom. Eu sempre costumo dizer assim quando eu entro nesse assunto que se eu tivesse lido ele antes de Pessoas Normais, pode ser que eu tivesse gostado mais, mas eu tava com o outro na cabeça e Pessoas Normais eu gostei muito, gravei até vídeo pra ele aqui no canal, e daí acabei não favoritando também Conversas Entre Amigos, eu acho que eu dei até quatro estrelas, quatro estrelas e meia, uma coisa assim. Foi um livro muito bom, enfim, tô roubando, né? Mais uma vez, roubando, não é a resposta da tele. Seu personagem favorito mais recente? Essa é a questão número oito. Aqui, eu escolhi o personagem Jed, que é o protagonista de O Feiticeiro de Terra-Mar, que é um livro que eu li bem recentemente também, inclusive, a esse momento já deve ter um vídeo sobre ele aqui no canal, se tiver eu já vou deixar nos cards, se não tiver vai sair em breve. ele, o Jed, ele não chega a ser um anti-herói. Ele é o herói da história, né? É o personagem principal aqui como um herói mesmo. Não chega a ser esse anti-herói, mas é como se fosse. Ele é um personagem rabugento, é um personagem que, assim, eu mesmo não gostei de cara, não me identifiquei de cara, ele tem umas... Ele é bem fechado na dele, sabe? Ele não mostra muita coisa, e a história em si por ser muito curta, ela também não mostra muita coisa dos pensamentos dele e tudo mais, mas mesmo assim eu gostei muito e tô doido pra continuar acompanhando as sagas dessa aventura aqui do ciclo terra-mar. Fiquei muito empolgado com essa leitura, tô doido pelas continuações. Morro Branco, vamos providenciar o quanto antes pra gente ler essa trilogia. É trilogia? Ou é série? 100% em dúvida. Nove. Um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre. Esse livro, assim, frequentemente eu choro lendo livros, apesar de não estar lendo muito no último trimestre, mais ou menos vamos dizer assim, mas um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre, que eu fiquei mal, foi um livro que eu já falei lá no começo da tag, que foi o Todo Dia, a Mesma Noite, Daniela Arbex, a história da Boate Kiss, me trouxe muitos sentimentos, a flor da pele. Enquanto eu fazia essa leitura eu chorei, chorei real, chorei largado. 10. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Foi um livro que eu não amei, mas gostei bastante a ponto de ficar feliz com a leitura, não me arrependi, e é um livro grossinho até, inclusive eu pensei que ele seria menor, que é O Primeiro Beijo de Romeu. Ele é um livro de Felipe Cabral, é um jovem adulto nacional, LGBTQIA+, e assim, foi uma leitura super agradável, super rápida também, que tem como plano de fundo a bienal do livro, muitos dos acontecimentos do livro se passam na bienal, e foi um livro muito divertido de ler. Eu também não estou com ele mais aqui na estante, mas espero que, com quem esteja, esteja fazendo bom proveito e tenha gostado bastante dessa leitura também, porque foi um livro que realmente me deixou feliz enquanto eu lia. Me arrancou até algumas lágrimas. E aí, no caso, é, foi de felicidade, né? Não foi de tristeza, porque não fiquei triste com o livro, não fiquei feliz. Onze, um livro que fugiu da sua zona de conforto. Esse livro foi um livro que eu achei que eu ia amar, dar cinco estrelas, e não foi isso que aconteceu, né? Dei um pouco menos de estrelas, mas o que importa é a experiência, é o conceito. E é que eu adoro a autora mesmo assim, que é Jared Reiss. O livro é um buraco com meu nome. É um livro de poesias, é um livro de poemas da autora, e foi um livro que eu não tenho o repertório, eu acho, na minha vida para interpretar livros de poesias e poemas, se não forem coisas que estejam muito óbvias na minha cara. Assim, né? Eu não tenho essa... Esse repertório mesmo, por enquanto, então eu não aproveitei bem a leitura como eu poderia ter aproveitado se eu tivesse essa vivência mais dos poemas, tá entendendo? Foi uma coisa abstrata que eu não consegui no momento captar muito. Então eu acabei não aproveitando bem essa leitura, me tirou da minha zona de conforto, porque é um livro que eu não tenho o costume de ler. Assim como outros gêneros, como biografias, por exemplo, acho que eu nunca li até hoje. Mas os poemas são livros que fogem da minha zona de conforto, mas que ao mesmo tempo também estão próximos, porque vez em quando eu leio um livro de poemas. 12. Clássico favoritado lido nesse semestre. Clássico favorito, né? Lido nesse semestre. Enfim, não sei nem se é clássico, mas pra mim, aqui no meu quarto, aqui na minha casa, ele já é um clássico. Aqueles... É... A história secreta mesmo. Foi um livro que foi lançado há muito tempo, então eu considerei como clássico pra trazer aqui pra essa resposta. Outro que eu poderia ter trazido era o Tortorado. Eu nem lembro se eu li esse ano. Acho que eu li no começo do ano. Mas enfim, são livros que foram favoritados pra mim e os dois. Pronto, se tornaram clássicos no meu coração. 13. Gênero literário mais lido nesse semestre. Eu acho que foi romance... Assim, não romance romântico, enfim, romance em geral. É, se bem que, enfim, qualquer livro bem dizer é romance hoje em dia. Vamos dizer fantasia? Fantasia é drama, eu li bastante drama, assim, coisas com questões familiares, mas fantasia, eu acho que está sendo o gênero que eu tô mais lendo esse semestre. Eu acho. Não sei se eu li algumas ficções científicas, eu li um pouquinho, mas eu acho que fantasia, se eu for somar, assim, vai ser o que dá a quantidade maior. E eu tava registrando no ano passado os livros na tabela e esse ano ficou com Deus. Tô registrando é nada, não sei direito as coisas, né, as métricas das minhas leituras. No achismo, é isso aí. 14. Conto ou novela favorito que leu esse semestre? Pra essa resposta, eu trouxe O Tempo que nos separa de Tico Farpelli, que é um conto de ficção científica com viagem no tempo, LGBTQIA+, também. E, assim, muito legal. Ao que tudo indica, é parte de uma trilogia, né, o primeiro livro de uma trilogia que inicia aí com a história desses personagens, que eu recomendo bastante. Inclusive, vai ter um link aqui embaixo por onde você pode comprar se você quiser lá na Amazon pra ler no seu Kindle ou no seu celular, no aplicativo do Kindle também. Assim, muito bom. Um conto muito legal. Recomendo a todos. É conto ou uma novela? É bem grandinho. Eu acho que... acho que pode ser chamado novela. Eu sempre fico confuso. 15. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Tem alguns, mas um deles que eu, assim, sempre que vejo fico encantado pela combinação do título, com a capa, com as cores, é o Involuntário Atos de Respirar, de JJ Bola. É o mesmo autor do livro Seja Homem. E, assim, eu tô fissurado nesse livro, nessa capa, nesse título. Tô doido pra ler. Não sei quando isso vai acontecer, porque ele normalmente tá com um preço bem elevado, então eu ainda não tive condições de adquiri-lo. Assim, poderia ter adquirido, já poderia, mas de prioridade a outras coisas, sim. Mas aí também, a vida é sobre isso, né? É um livro que eu ainda quero bastante ler e que eu tô muito curioso por essa leitura. Eu acho que vai ser muito bom. 16. O livro mais aguardado do segundo semestre. Hoje, eu acho que, assim, tem vários livros que eu quero, né? Mas eu acho que eu tô dividido entre A Filha do Guardião do Rei, eu acho que é esse. É The Fire Keeps Daughters, Fire Keepings, Daughters. Eu acho que é esse livro. A capinha vai estar aqui na tela do mesmo jeito. É O Caminho dos Reis, que vai ser lançado pela editora Trama, que é o livro do Stormlight Archives, que eu não lembro como traduziram, os arquivos da tempestade, da tormenta. Depois de tanto ouvir falar de Brandon Sanderson nos últimos dias, nos últimos tempos, na verdade, nos últimos dias não, né? Nos últimos tempos, inclusive já li Mistborn, o primeiro, preciso ler os outros dois, não sei quando isso vai acontecer, isso vai acontecer, mas eu tô com muita vontade de ler O Caminho dos Reis, sim, que é um livrão assim, deste tamanho, que eu não sei quando eu vou conseguir, mas espero que venha aí, porque dizem que é assim, a obra suprema do autor. Outro livro nacional que eu também tô muito empolgado, recentemente, a capa foi divulgada, a sinopse e tudo, que é Árvore Inexplicável, vai ser lançado pela leitura Suma, é o livro novo de Karol Kiovato, e eu tô assim, empolgadíssimo também, eu já li, porém, bruxa da autora, estou com sensiente nível 5 no meu Kindle, pra ler já tem um tempo, inclusive, tô enrolando bastante, mas Árvore Inexplicável eu fiquei assim, muito curioso pra pegar e fazer essa leitura. 17, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse semestre. No meu aniversário, eu ganhei vários livros e recentemente eu comprei alguns livros também muito bonitos, mas eu trouxe só um aqui, foi muito difícil, mas eu escolhi um belíssimo, que eu acho que é um dos mais bonitos que eu ganhei, pelo menos, esse semestre, que é o livro Retrato de Dorian Gray. Nessa edição aqui, da editora Dark Side, é muito linda, minha gente, tem o quarto todo em preto, tem até um fitilho aqui embaixo também, ela por dentro também é maravilhosa, é uma edição que é toda cheia de detalhes, de ilustrações e com a diagramação muito caprichada também. Os livros da Dark Side normalmente são assim, bem caprichosos. E essa edição aqui tá assim, uma maravilha. Eu amo a história, né, do Retrato de Dorian Gray, já que eu leio faz muito tempo numa edição de bolso, quem sabe eu não pegue pra ler novamente com essa edição aqui. Quando? Não sei. Mas, falando de edição física, é uma das mais bonitas que eu tenho hoje em dia na minha estante. 18. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? Eu, assim, fiquei pensando nas adaptações que eu já tinha assistido, não lembrei de muitas, lembrei de A Filha Perdida, que eu assisti, tá disponível na Netflix, Morte no Nilo, que eu assisti, eu fui no cinema assistir, acho que eu fui no cinema assistir, acredite se quiser. Assim, o livro que veio com um elenco direto de Chernobyl, meu Deus do céu, que elenco é aquele, pode cancelar tudo. Mas aí, é isso, sem levar em consideração as séries, né, também, porque eu assisti Heartstopper, e se fosse pra escolher entre todas as adaptações audiovisuais, eu escolheria Heartstopper. Só pra escolher um filme, eu escolheria A Filha Perdida, que apesar de eu não ter lido um livro, nem de Morte no Nilo, nem da Filha Perdida, eu gostei bastante do filme, achei muito bom mesmo, eu vi muitas pessoas falando que é fiel e que é bom também. Mas de séries foi Heartstopper, é simplesmente assim, maravilhoso. Quem me chorou assistindo? Quem me sentiu como ouvido por aqueles dois? Nick e Charlie, amei. 19, meu vídeo favorito desse primeiro semestre. Eu não fiz muitos vídeos nesse primeiro semestre, fiz alguns, passei algum tempo sem postar vídeos, mas eu gostei bastante do vídeo Torturada, porque foi um livro que eu gostei muito. Então eu gostei de falar sobre ele em vídeo, eu vou deixar aqui nos cards e provavelmente aqui no box de descrição também, o link do vídeo pra quem quiser ir assistir nos comentários sobre este livro. E vamos pra última pergunta dessa série, que é a pergunta número 20, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final desse ano? Eu preciso ler alguns livros até o final desse mês de julho, hoje é dia 21, na verdade, porque já é meia-noite e 38, que são os livros da Maratona Literária de Inverno, que acaba no último dia desse mês, que é dia 30, dia 31. Tô no primeiro livro da minha tibia dessa Maratona e eu tenho mais uns 4 pra eu ler, acho que eu não vou conseguir ler até o final desse mês. Esses são os livros que eu quero ler assim, primeira instância, até na verdade o final de agosto, porque a Maratona Literária é a Fantasia, isso e também tá acontecendo no mesmo tempo e vai até o finalzinho de agosto, ali mais ou menos. Então tem esses vários livros pra ler até o final do ano, porque enfim, ainda tem setembro, outubro, novembro e dezembro, depois. Mais meses pra ler vários outros livros, que inclusive são quase todos esses da minha instância aqui atrás. Sem medo de errar, eu já falei isso pra algumas pessoas também, hoje 95% desses livros são livros não lidos. Não fiz nem a conta de quantos são ainda, mais ou menos, mas eu acho que eu já vou ter que separar alguns pra fazer uma doação, pra dar destino, porque simplesmente tem um monte de livro deitado na frente, porque não tem mais espaço em lugar nenhum. Tem livro aqui no meu guarda-roupa também, que eu coloquei aqui pra dentro. Enfim, preciso ler vários desses livros, mas escolhi um pra trazer aqui, que inclusive é um dos livros que tá na minha tibia dessas maratonas, que é o livro Luzes do Norte, de Juliana Domingues. Este livro, com esta capinha aqui, publicado pela Leitura Record, é um livro, é jovem adulto? Não sei dizer de certeza agora, mas é um livro de fantasia sáfica, que diz aqui atrás assim, Na Gélida Nerunsalem, Nurensalem, Nurensalem, tem tudo exatamente o que parece. Entre ursos assustadores, florestas nevadas, mistérios e intrigas políticas, Dimitria tem uma única missão, proteger Aurora, custe o que custar. Então, é um livro que já me disseram, já ouvi falar, que tem aí um desenvolvimento de um romance bem presente nesse primeiro livro, e a parte da fantasia, teoricamente, pelo que eu ouvi falar, vai ficar para o segundo livro, que já tem uma capa revelada também, que é Luzes do Sul, não lembro agora como é o nome do livro, mas é uma capa como essa, só que rosa. Vou colocar a capinha aqui na tela também para vocês verem. Aí pronto, esse é um livro, um dos livros que eu quero muito ler até o final do ano. Acho que é isso, essa foi a minha tag dos 50%. Eu sempre acho que poderia ter colocado outros livros para citar aqui, para eles não passarem batidos ao longo do semestre, né? Mas, por enquanto, é isso mesmo que a gente tem por aqui. Se você assistiu esse vídeo até esse momento, muito obrigado por ter ficado por aqui. Aproveito para seguir o Elefante Literário nas outras redes sociais, deixar o seu like aqui. De vez em quando, na verdade, eu descobri, eu pensei que tinha feito pouco tempo, mas eu descobri que faz quase um ano que eu não fazia lives na Twitch, mas de vez em quando eu estou fazendo. Eu fiz hoje aqui de dia, agora já é quinta. Teoricamente, era para eu fazer live hoje às 8 da manhã. Assim, na minha cabeça eu tinha organizado para isso, mas acho que eu não vou conseguir acordar tempo, não sei se vai dar certo. Mas eu fiz na última terça e foi bem legal, fiz uma live mais curtinha e de vez em quando eu vou tentar voltar a fazer algumas lives para ver se eu dou uma adiantada nessas minhas leituras. Tudo depende também do ritmo do trabalho, da vida que vai acontecendo, não vou prometer nada. Mas, se inscreve lá no canal, segue lá o canal na Twitch, segue os perfis das outras redes sociais, no Twitter, no TikTok, no Instagram e pronto, é só isso. Deixa aqui embaixo também nos comentários qual foi o melhor livro que você leu até agora em 2022 e qual livro você recomenda que eu leia ou que eu boto pelo menos na minha wishlist para eu ler algum dia que você acha que é imperdível. Por enquanto é isso, vou ficando por aqui e a gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu!